Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por, mais uma vez, nos proporcionar esses momentos de comunhão com os irmãos, mesmo que à distância, também de aprendizagem da sua palavra. Pedimos que o Senhor direcione o irmão que irá trazer a palavra. Também abra nossos corações para que possamos receber tudo o que for dito, que tenhamos o espírito correto e disposição para obedecê-lo. Te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu fui convidado para falar alguma coisa sobre jovens. Eu já estive lá, já fui, já vi, já vivi. Mas sempre, tudo aproveita para qualquer idade, dependente da idade. Todas as coisas são proveitosas quando nós falamos da palavra de Deus. Eu estava pensando em alguns jovens que encontrei na Bíblia. Por isso que eu queria convidar mais alguns participantes para essa reunião aqui. Eu não sei se eu posso incluir mais gente aqui. Mas eu tenho mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jovens que irão participar aqui desse nosso bate-papo. O nome de um é Ismael, depois o outro chama-se Isaac, José, Moisés, Samuel, Davi, Daniel e Jesus. Esses são os jovens que eu quero introduzir no nosso bate-papo. E eu estava pensando, começando aqui pelo Ismael, porque Ismael, lá em Gênesis 21, versículo 9, nós vemos uma atitude bem juvenil, bem irreverente. Nós sabemos a história que Abraão, ele teve... Sara não tinha filhos, Sara era estéreo. Então, para ter um filho, Abraão tomou da sua serva, de Agar, serva. E essa teve um filho, esse filho chamava-se Isaac. Isaac não, perdão. Esse filho chamava-se Ismael. Mas aí, Deus revelou a Abraão que ele iria ter um filho. Um filho, realmente, dele com Sara. E nem Abraão, nem Sara acreditavam, porque eles já eram velhos, eles já estavam com uma idade bastante avançada. Abraão tinha cem anos, sabe? Ele devia ter noventa, noventa e poucos anos. E lá em Gênesis 21, versículo 7, disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele dê um filho na sua velhice? Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Hagar, a egípcia, e viu Sara, que o filho de Hagar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Zombava. Então, a primeira coisa que aparece aqui, esse Ismael, jovem, ele era um menino, um adolescente talvez, ele zombava da promessa que Deus tinha dado a Abraão e a Sara. Ele zombava do plano de Deus de ter um descendente para Abraão e desse descendente, e de Abraão, através desse descendente, trazer uma nação cujo número, um povo, cujo número seria incontável, mais que as areias do mar, mais que as estrelas, né? Porque é o momento em que o senhor chama Abraão para fora da tenda e fala, olha para o céu, conta as estrelas, se você puder, né? Porque era uma abundância tremenda que Deus ia prover através de Isaac. Através de Isaac, esse filho legítimo de Abraão e Gonçalo. Mas o que Ismael faz? Ismael escuta essas coisas e zomba. Zomba. E essa é uma característica muito juvenil, né? A gente vê bastante nos jovens essa característica de zombaria, de não levar a sério as coisas sérias, por achar que sempre ele tem mais entendimento do que pessoas mais velhas, ou até do que o próprio senhor. E essa não é uma característica boa para um jovem cristão. O jovem cristão, ele tem que respeitar, ele tem que estar atento ao que o senhor está fazendo. Lá no Salmo 139, Salmo 139, versículo 9, diz assim, deixa eu ver aqui o que eu acho, esse é o versículo 4, versículo 4. Então, um pouco antes diz assim, no versículo 1, ali nós tínhamos, Ismael zombando de forma audível do que Deus estava fazendo, do que o senhor estava fazendo, mas se ele também não tivesse falado, o senhor saberia o que se passava na mente dele. Então, como é importante nós todos, não só o jovem, mas todos nós, temos um cuidado muito grande com a maneira como a gente considera as coisas de Deus. Não considerar levianamente, com zombarias. Às vezes eu escuto algum cristão contando uma piada, envolvendo o nome de Jesus, ou o nome de Deus. Isso de maneira alguma é apropriado para um cristão. Nós jamais deveríamos tratar das coisas santas como motivo de gozação, de piada. Existem coisas engraçadas acerca de cristãos, de pessoas, mas quando sobe para o nível de envolver a divindade nisso, aí a coisa fica séria. Aí a coisa já é mais complicada. Então, é muito importante esse cuidado que o cristão tem que ter. Uma outra coisa em Hebreus, capítulo 3, mais uma coisa relativa a esse mesmo assunto. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a vossa voz, a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, como ele e Moisés. Então, a voz do Senhor, ela é ouvida, ela deve ser ouvida, deve ser acatada, porque quando nós não a escutamos, a palavra de Deus, quando nós não recebemos a palavra como sendo de Deus, isso se trata de um coração duro, isso é resultado de um coração endurecido e de provocação, porque nós estamos provocando, duvidando daquele que fala, que é o próprio Senhor. Outra passagem também que ajuda a ver o peso dessas coisas é Gênesis 21, Gênesis 21, versículo 17. Agora, o outro lado, de um lado, nós tínhamos Ismael zombando do plano de Deus, zombando do privilégio que Deus dava a Sara e a Abraão de terem um filho, zombando porque ele tinha escutado que de Isaac viria descendência de Abraão, zombando daquilo que Deus tinha determinado e achando que não fosse sobrar bênção para ele. Então, ele na sua inveja, na sua loucura, no seu ciúme, ele zomba. O ciúme leva a pessoa a zombar de outra pessoa. Mas, mal ele sabia que na realidade o Senhor tinha preparado bênção para Ismael também. Tanto é que Ismael são os povos árabes. Eles vão ser abençoados no final, junto com Israel. Eles vão se converter no final também como povos e vão ser abençoados junto com Israel, no final, junto com os judeus e com Israel na sua totalidade. Mas, aqui em Gênesis 21, 17, tem uma coisa muito importante que fala porque quando, no versículo 15, Gênesis 21, 15, aqui, depois que Abraão lança fora, a sua escrava, a sua serva, H, e ela vai, então, sai para o deserto e acaba ficando sozinha lá. No versículo 14, diz, então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um óleo de água e os deu a H, pôndo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi se andando errante no deserto de Berseba e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco porque dizia que não veja eu morrer o menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, do menino, não dela, do menino, e bradou o anjo de Deus a H desde o céu e disse-lhe que tens H não temas porque Deus ouviu a voz do rapaz desde aquele lugar onde está. Levanta e te levanta o moço pega-lhe pela mão porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o ódio de água e deu-lhe beber o almoço. E Deus e era Deus com o moço com o moço com Ismael que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro e habitou no deserto de Paran e sua mãe tomou-lhe mulher na terra do Egito. Então veja que interessante esse mesmo menino que num momento zombou de Deus do plano de Deus e também de Abraão e de Sara e de Isaac agora ele clama a Deus por socorro e o que que o senhor faz? O senhor faz o que o senhor faz sempre e ele socorre. Isso é um consolo pra nós porque todos nós em algum momento ou outro fizemos besteira falamos besteira duvidamos de Deus duvidamos do Senhor da sua bondade da sua graça e aí às vezes a gente cai a ficha a gente fica preocupado e agora será que vai será que vai que é um raio na minha cabeça será que eu vou virar uma estátua de pedra o que vai acontecer comigo mas não o senhor é benigno o senhor é misericordioso ele falou eu ouvi a voz do menino do menino eu ouvi a voz do menino ele escuta a voz desses meninos e meninas que estão agora aqui falando inclusive eu um menino um pouquinho mais velho mas ele escuta a nossa voz mesmo quando nós erramos mesmo quando nós caímos quando nós fazemos besteira o senhor está pronto o senhor está todo ouvidos nós devemos confessar sim confessar os nossos pecados ao senhor primeiro a João capítulo 1 e capítulo 2 fala se alguém disser que não tem pecado esse é mentiroso mas se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça esse é o nosso Deus esse é o nosso senhor e agora mais um versículo apenas aqui falando de Ismael depois nós vamos passar para Isaac Isaías 30 versículo 19 Isaías capítulo 30 aqui quando o senhor faz uma promessa para o seu povo porque não foi só Ismael que duvidou dos planos de Deus depois nós vemos ao longo de toda a história que o próprio povo de Israel os judeus as dez tribos também todos eles eles duvidaram todos eles duvidaram da bondade de Deus todos eles se desviaram do caminho do Senhor todos eles fizeram coisas horríveis que nem mesmo entre os pagãos se encontrava alguém fazendo essas coisas mas no versículo 19 Isaías 30 ele diz assim porque o povo habitará em Sião em Jerusalém não chorarás mais certamente ele o Senhor se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá então que exemplo para nós esse povo tão rebelde tão vil um dia o Senhor vai ouvir também a voz deles a voz desse povo tão mesquinho tão horrível quem conhece os judeus hoje os judeus aqueles mais tem umas seitas dentro do judaísmo eles usam um chapelão eles usam umas coisinhas de cabelo aqui do lado na barba usa roupa preta parece uns urubus quem já conheceu essas pessoas quando você viaja para Nova Iorque por exemplo tem muito em Nova Iorque em São Paulo tem no Rio tem em outras cidades do Brasil nem tanto mas eles são realmente horríveis assim no sentido de pessoas altivas orgulhosas mal educadas eu me lembro uma vez tinha um no avião do outro lado do meu corredor e ele pondo a mala em cima mas estava mal educado ele dava a cotovelada na pessoa queria pôr uma mala e dava a cotovelada na pessoa xingava a pessoa todo mundo em volta ficou surpreso de ver como ele era bruto como ele era mal educado porque eles são realmente muito orgulhosos eles se sentem donos porque eles são a raça escolhida mas essa é uma seita só dentro do judaísmo uma seita bem radical mas eles mesmos vão depois clamar ao Senhor e o Senhor vai ouvi-los o Senhor vai escutá-los e vai abençoá-los mas vamos para o nosso próximo convidado aqui que é Isaac Isaac a gente já sabe mais ou menos a história dele em Gênesis 22 nós temos uma porção da história de Isaac que é muito bonita porque ali ele é uma figura de Cristo e o seu comportamento ali tem tudo a ver como deve ser um jovem em relação aos seus pais porque ali em 22 Gênesis 22 1 aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse Abraão e ele disse eis-me aqui e disse toma agora o teu filho o teu único filho Isaac e a quem amas e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre umas montanhas e em seu lugar abaldou o seu jumento tomou consigo dois de seus moços Isaac seu filho que deu lenha para o holocausto levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disser ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse Abraão aos seus moços ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali havendo adorado tornaremos a voz isso é muito interessante por alguns aspectos primeiro para Deus para Abraão encontrar o lugar que Deus havia ordenado a ele ele teve que levantar os olhos porque era um lugar que estava acima do nível desse mundo e quando ele vai subir para esse lugar ele deixa para trás dos moços e deixa para trás o jumento que nos falam da juventude do vigor da mocidade da força da mocidade não estou chamando os jovens aqui desse estudo de jumento mas o jovem é muito mais forte o jovem é muito mais rápido em fazer as coisas eu com meus 65 anos eu tenho saudade do tempo porque eu me abaixava e não precisava ficar abaixado meia hora pensando o que eu podia aproveitar para fazer já que eu estava ali embaixo vai ser tão difícil para ficar em pé de novo para estalar tantos ossos que melhor você resolver fazer alguma outra coisa encenar o chão fazer algum negócio mas então essas coisas não servem para Deus no sentido espiritual das coisas porque ele tem que deixar para trás a força e a energia da juventude e ele sobe então só com Isaac e ele sobe só com Isaac e quem vai levar a lenha é Isaac uma figura muito clara de Cristo levando o seu madeiro subindo para ser sacrificado com o seu madeiro às costas e tomou o fogo e o cutelo na sua mão esse agora vai ser Abraão levando o que é necessário para o holocausto o holocausto é uma é uma queimada o holocausto é uma oferta queimada um churrasco pegar a vítima e pôr fogo na vítima mata a vítima e põe fogo isso é o holocausto e foram ambos juntos então falou Isaac e Abraão seu pai e disse meu pai e ele disse eis-me aqui meu filho e ele disse eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto e disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera edificou Abraão ali um altar pedras obviamente e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha agora vem cá eu não sei exatamente qual era a idade de Isaac mas qualquer menino um pouquinho um pouquinho de esperteza ele ia falar a coisa aqui não é assim não está certa está me amarrando está pipondo em cima da lenha trouxe uma faca um punhal e fogo eu vou morrer o que meu pai vai fazer comigo isso que é interessante nós não vemos Isaac se debatendo nós não vemos Isaac se na verdade a gente vê que a fé de Abraão era de que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois isso é falado acho que em Hebreus se não me engano Hebreus 11 Hebreus 11 versículo 20 né eu acho que é Hebreus 11 versículo 20 não peraí peguei passagem errada Hebreus 11 Hebreus 11 mas esqueci de pegar essa passagem 17 bom e 17 17 exatamente Hebreus 11 17 pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que recebera as promessas ofereceu seu filho unigênito seu unigênito sendo lhe dito em Isaac será chamado a tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar e também em figura o recobrou então ali estava Abraão exercendo a sua fé de que Deus seria suficiente para ressuscitar seu filho mas estava também Isaac compartilhando da mesma fé de Abraão porque senão ele estaria se debatendo ele estaria brigando isso é correndo e Abraão não sei a idade de Abraão era mais de 100 anos agora será que ele pegava um garoto correndo? de jeito nenhum então ele não ia conseguir de maneira alguma vencer a corrida do garoto mas então o menino está sujeito ao seu pai isso é um exemplo tremendo não só da sujeição do Senhor em ir até o Calvário porque isso tudo é uma figura do seu sacrifício mas de como um jovem deve ser sujeito também aos seus pais às vezes não entendendo exatamente o que é aquela ordem aquela coisa mas se sujeitando se sujeitando aos pais se sujeitando às autoridades hoje inclusive uma notícia horrível aqui perto na cidade que viveu de São Paulo sete jovens morreram num acidente de automóvel foram numa festa clandestina numa chácara que está proibido festa beberam parece que alguns eram menores de idade e na volta bateram num caminhão morreram todos ou seja onde que estava o problema lá atrás quando não atende as leis a autoridade eu sinto pelos pais desses jovens talvez alguns nem soubessem onde os filhos tinham ido à noite então o jovem ele tem que ter o senso o jovem cristão ele tem que ter o senso de obediência e sujeição à autoridade e aos pais aos irmãos mais idosos também isso é importante mas vamos passar agora para o versículo 20 que já fala de Isaac em Hebreus 11 versículo 20 já fala de Isaac velho então toda aquela formação que ele teve quando jovem aquela submissão ao seu pai tudo ela vai ser lembrada agora nos resultados Hebreus é um livro de resultados Hebreus é um livro de Hebreus 11 da fé daqueles que permaneceram firmes na fé pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras agora pensa na história rapidamente como é que era a história desse Jacó e desse Esaú Esaú era mais velho Esaú nasceu primeiro Esaú era primogênito porém Jacó junto com sua mãe com Sara armaram um estratagema Jacó botou uma pele no braço porque Esaú era peludo Isaac já estava cego então Esaú a hora que foi a mão pensou que era Isaac a hora que foi a mão pensou que estava abençoando Esaú mas era Jacó que estava fantasiado de Esaú ali e então no fim da sua vida porque Jacó acabou solupiando o direito à primogênitura Esaú trocou esse direito por um prato de lentilhas então ele fez uma coisa horrível mas também Jacó fez outra coisa horrível que foi armar todo esse esquema para enganar o seu pai então Isaac abençoou Jacó depois quando ele percebe ele fica muito bravo Isaac ficou muito bravo de ter abençoado o filho errado mas já tinha abençoado Jacó já tinha agora o selo da primogênitura por isso que quando algumas pessoas falam assim ah mas quando fala que Jesus é o primogênito então quer dizer que ele foi criado ele nasceu o primeiro filho não primogênitura não significa apenas primeiro filho significa o primeiro em ordem o primeiro na escala porque Jacó não era o primeiro filho mas ficou sendo primogênito porque ele recebeu a bênção de primogênitura então é muito importante entender que primogênitura não é apenas o que nasce primeiro mas é também o título então aqui nós vemos o que o que Isaac faz é muito bonito é muito louvável porque ele abençoa os dois Jacó e Esaú não tocando as coisas futuras ele não guardou o rancor de Esaú ele não guardou o rancor de Jacó ele abençoa os dois igualmente ele poderia guardar o rancor de Esaú por ter considerado o seu direito de primogênitura uma coisa tão banal ao ponto de trocá-lo por um prato de lentilha ele poderia também ter amaldiçoado Jacó por ter por causa do seu estratagema mas não ele abençoa Jacó e Esaú então isso nos ensina uma coisa também muito importante todo jovem todo cristão deve saber não guardar rancor não guardar raiz de amargura não ficar cozinhando o galo cozinhando o galo que fala pôr no galo pra cozinhar galo tem carne dura precisa ficar cozinhando muito tempo então não fazer isso porque quando você tem a amargura de alguém quando você tem rancor de alguém quando você guarda a raiva de alguém você fica algemado a essa pessoa você vive em função dessa pessoa se essa pessoa vem vindo pela calçada você tem é obrigado a atravessar a rua e pra outra calçada porque você tá preso a ela tá preso você não pode se libertar você vai dormir pensando nela você acorda pensando nela pensando no mau sentido nem fala música pensando no mau sentido você tá preso a essa pessoa algemado a essa pessoa então é muito importante isso não guardar rancor o rancor azeda que não traz benefício nem não seja jovem seja idoso seja adulto mas vamos lá agora pra outro jovem que eu convidei pra nossa conversa o nome dele é José a história dele começa lá em Gênesis capítulo 37 eu acho que todos aqui conhecem bem a história de José ele era o filho predileto de Jacó do seu pai Jacó fez uma veste de muitas cores uma túnica de várias cores pra José ele era o filho predileto porque ele era o filho da sua velhice em 37 Gênesis 37 3 Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos aborreceram aborreceram eles não podiam falar com ele pacificamente e aí então começa toda aquela aquela confusão dos irmãos de José tramando para se livrarem do seu próprio irmão e nós temos aqui uma figura também José uma figura de Cristo uma figura de Jesus sendo preso vendido pelos seus próprios irmãos dos judeus para se livrarem dele e depois como ele tem toda aquela história José lançado de uma cova isso representa a morte de Cristo ele vai parar no Egito no Egito ele tem uma uma cena muito importante isso aqui é importante para todos os jovens também Gênesis 37 eu acho que é depois disso Gênesis 38 se não me engano não Gênesis 39 e aconteceu versículo 7 ele foi morar na casa de Potifar trabalhar para Potifar um dos oficiais de Faraó e aconteceu depois dessas coisas Gênesis 39 versículo 7 que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse deita-te comigo porém ele recusou e disse a mulher do seu senhor eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem o senhor dele está falando em Potifar ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti porquanto tu és sua mulher como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus e importante aqui ele não fala pecaria contra meu senhor Potifar meu patrão não pecaria contra Deus nós temos que saber sempre o pecado é contra Deus mesmo que eu peque contra o irmão eu estou pecando contra Deus e aconteceu que falando ela cada dia José e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali aqui já começa um problema e o jovem deve se guardar é o problema do do palco do palco quando você vai ter uma peça você tem que armar o palco você tem que preparar o cenário e não pode esquecer nenhuma peça do cenário nenhuma bobília nenhum dos figurantes tem que estar tudo no lugar então se um se um ator entra no palco e percebe que está faltando uma mesa está faltando uma cadeira ou tem uma mesa a mais ou tem uma cadeira a mais ou tem um negócio lá que não faz parte da peça ele pode falar assim peraí vamos começar a peça não está errado o palco tem alguma coisa errada aqui não vai dar certo não vai dar certo tem ali um vaso que vai chamar atenção no lugar errado não pode estar lá esse vaso o cenógrafo vai ver isso o próprio ator vai enxergar isso o diretor da peça vai enxergar isso então o cristão ele tem que andar esperto ele tem que andar esperto ele tem que olhar o ambiente onde ele está e falar assim opa aqui tem coisa aqui armaram pra mim armaram pra mim me deixaram sozinho aqui com uma pessoa pra criar um clima pra eu cair em pecado pra eu me atrapalhar armaram pra mim o cristão tem que ser ladino tem que ser esperto a esse ponto de evitar situações porque depois dentro da situação fica muito mais difícil você sair você entra no esquema pra sair do esquema é mais complicado então lembra sempre daquele daquele salmo salmo primeiro bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos índios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores olha que interessante que é um existe aí um progresso ele anda ele não anda não se detém não para e não se assenta então quando você começa a andar com as pessoas erradas você vai acabar se detendo com as pessoas erradas ficando com elas e finalmente sentando com elas agora você está como? acomodado com as pessoas erradas como o Pedro estava acomodado do lado do fogo lá depois de ter traído o senhor estava com as pessoas erradas andou com as pessoas erradas parou com as pessoas erradas sentou com as pessoas erradas e no fim vai levar uma na cara de uma serva vai ter medo de uma serva e vai falar se eu vi você você estava com ele também você é dos que seguem a ele então muito cuidado muito cuidado não seja esperto para não deixar o palco ser preparado vocês são jovens vocês sabem disso quantas vezes uma amiga uma amiga quer armar um encontro você é a outra menina você é a amiga da sua amiga e a sua amiga quer que você de qualquer maneira acabe ficando com o amigo dela porque o amigo dela já deu uma corjeta para ela para montar um encontro e aí ela faz de todo jeito que chega no lugar e fala assim eu vou ali deixo vocês aí conversando já volto e nunca mais volto então você percebe esses esquemas são muito feitos são muito montados na vida mas temos que ficar atentos todo jovem tem que ficar atento se você perceber que o clima está levando o vento está soprando na direção faça como José não deixa acontecer isso como ele fala aqui no versículo sucedeu que um certo dia que veio a casa fazer o serviço e nenhum dos da casa estava ali por que nenhum estava ali? porque a mulher armou para ele a mulher de Potifar dispensou todo mundo vai todo mundo embora hoje é folga para todo mundo vamos pescar no rio Nilo que está dando peixe lá eu quero pescar aqui então ela faz isso e fica ela sozinha ali com José e no versículo no versículo no versículo 12 e ela lhe pegou pela veste dizendo deita-te comigo e aí a continuação do versículo diz assim José então sentou-se com ela e disse assim vamos discutir essa situação vamos eu quero explicar para você por que eu não bevo foi isso que José fez? não não José fugiu e fugiu de tal maneira que fugiu pelado porque na fuga ela segura a roupa dele ele sai correndo e larga a roupa lá ele não estava nem aí do jeito que ele ia fugir ele ia ser incriminado depois por ela como tentado molestá-la mas ele não pecou contra o seu senhor para ele isso é importante e ele vai acabar preso então pecado a gente não lida com ele a gente não conversa com ele a gente não tenta discutir não tenta apresentar razões pecado a gente foge nós não lutamos contra a carne a nossa luta não é contra a carne nem sangue inclusive a nossa carne mas contra as potestades os principados malignos nos lugares celestiais então nós lutamos sim contra satanás seus anjos seus demônios em oração nós lutamos em comunhão com o pai nós lutamos mas não lutamos contra a carne porque se você lutar com a carne você gruda você gruda essas lutas de como é que chama o HF UFC HSV eu não sei o nome tem uma sigla lá os caras se engafiam um grudando o outro qual que é o objetivo da luta agarrar o outro para não deixar o outro escapar não sei que graça tem que agarrar um homem tudo suave num ringue mas é a luta a luta é isso e a carne nossa nós temos que fugir não tem que agarrar com ela é quando ela agarra você também e você acaba caindo acaba se levando a pior nessa luta então da carne a gente foge da carne a gente foge não tem o que fazer não tem outra solução mas então vimos aí a história de José José em Hebreus 11 também vai falar de José vamos voltar para Hebreus 11 eu gosto de voltar em Hebreus para saber qual foi a última opinião que Deus teve da pessoa em Hebreus 11 versículo 22 pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos agora veja aqui que importante lá nós vimos José jovem fugindo do pecado fugindo da mulher de Potifar depois ele vai sofrer consequências disso vai ser preso vai passar por uma série de apuros mas Deus vai Deus não o abandona nunca ele vira vice-rei do Egito depois ele inclusive não guarda rancor dos seus irmãos da mesma maneira como nós vimos no caso de Isaac não é e aqui nós vamos encontrar José agora ele quer que quando ele morresse isso fala lá em Gênesis mas aqui em Hebreus 11 é a repetição daquilo ele queria que seus ossos fossem sepultados na terra que Deus prometera dar a seus pais a Abraão e a Isaac então o que ele fez na realidade ele em momento nenhum perdeu de vista o seu destino ainda que fale de sepultamento aqui né de ossos sepultados na terra prometida mas isso nos fala do destino toda uma vida deve ser levada em função do destino hoje eu publiquei no Facebook primeiro em inglês né tinha alguns irmãos discutindo alguma coisa sobre a proibição de comércio etc e tal aí eu publiquei alguma coisa dizendo o seguinte não adianta a gente brigar contra um negócio que está sendo permissão de Deus não é? não são as autoridades que estão determinando isso é Deus quem está permitindo que as autoridades façam isso porque nós podemos estar assistindo ao ensaio da peça que está prestes a começar e tinha irmãos inclusive que estavam preocupados se iriam poder voltar reunir a congregar ou não e aí eu pus o seguinte a nossa preocupação não é congregar aqui a nossa preocupação é congregar no céu então se nós nunca mais vamos poder congregar aqui amém nós vamos congregar no céu porque eu não vou ficar brigando batendo boca contra a definição de presidente de governador de quem quer que seja se abre se fecha se veste o casaco se tira o casaco porque o nosso interesse é o futuro o senhor pode voltar hoje à noite ninguém vai congregar nunca mais aqui na terra que benção a semana que vem ótimo está bom também de bom tamanho o mês que vem também está ótimo melhor seria hoje não mês que vem a gente espera até o mês que vem é isso que deve ser a nossa preocupação então é isso que é também a preocupação aqui de José ele quer que os seus ossos sejam enterrados na terra que Deus havia prometido aos seus pais e a ele também vamos a outro jovem temos tempo ainda? faltam? pode ficar à vontade sem pressa tem até duas horas vai diminuir só o período das perguntas fica à vontade tá eu convidei mais um jovem para participar aqui o nome dele é Moisés não sei se você já ouviu falar Moisés ele nasceu no Egito ele foi criado na família real no Egito o cara era gente finíssima os pais o esconderam todo mundo conhece a história todo mundo de vocês leram a história viram o filme então sabem quem foi Moisés então a gente não precisa entrar em detalhes aqui porque não é esse o ponto que eu quero trazer Moisés nós encontramos lá em Hebreus no capítulo 11 também de Hebreus falando de Moisés então esse capítulo é interessante isso é a opinião que Deus tem dessas pessoas é legal é legal ver isso porque quando nós vamos lá no Antigo Testamento encontramos por exemplo tem um cara aqui que o nome dele é ele vai falar Baraque no versículo 32 que mais direi falta-me ir o tempo contando de Gideão de Baraque de Sansão de Getité de Davi de Samuel dos profetas Baraque eu acho que é aquele que aparece quando tem o Testamento com Débora não é? Débora é Débora né? que Débora Baraque era um covarde ele se covardou ele teve medo de lá matar o inimigo então Débora fala eu vou você vai ele fala não ele só ia se fosse com Débora ele agarra na saia na barra da saia de Débora pra poder fazer cumprir aquela ordem ou seja totalmente tímido totalmente é covardado e vai ser uma mulher então que vai libertar o povo porque ela que vai lá entrar na tenda de Cícera eu sou ruim de nove eu não esqueço de nove mas de qualquer maneira aqui nesse no livro de Hebreus você poderia falar assim ó eu não vou falar de Baraque porque ó deu bancada lá atrás não aqui vai é sempre o ponto de vista de Deus de Deus é como quando você lê Primeira e Segunda Reis depois você lê Primeira e Segunda Crônicas Primeira e Segunda Reis são os fatos como eles aconteceram do ponto de vista horizontal da Terra Primeira e Segunda Crônicas são os fatos como eles aconteceram do ponto de vista divino e quando você lê você percebe que há uma diferença na maneira como Deus enxerga as coisas então em Hebreus é Deus enxergando as coisas enxergando a fé que havia quando nós vemos por exemplo falar de aqui em Hebreus falar de eu acho que não é aqui que fala de Hebreus é é Tiago ou é Judas que fala do justo o justo Ló o justo Ló não engano é em Tiago ou é Judas que fala do justo Ló agora Pedro ah é Pedro Pedro por isso que é bom ter jovens para lembrar 2 Pedro 2,7 2 Pedro 2,7 né o justo Ló vamos lá 2 Pedro 2,7 ele livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas olha que interessante isso aqui porque quando você vai lá no relato de Gênesis você encontra Ló com o olho grande querendo morar em Sodoma querendo participar das eleições de Sodoma ele é encontrado na porta de Sodoma quando os anjos vão lá o que que estava na porta? a porta era o lugar dos juízes da cidade que se assentavam para julgar tanto é que ele leva na cara depois dos homens de Sodoma e fala assim esse estrangeiro veio habitar entre nós e quer ser juiz em tudo? porque ele estava querendo ser juiz em tudo lá em Sodoma mas por outro lado ele tinha um coração ele tinha a vida do Senhor nele ele tinha a vida de Deus então o Senhor enxergava essa vida e aqui no Novo Testamento que nos é dada a radiografia daquele homem que quem olhasse por fora falasse assim ele só está interessado em morar em Sodoma para ser importante para ganhar dinheiro para não quer ser errante como o seu tio ele quer ficar por aqui mas Deus enxerga o coração Deus enxerga dentro e Deus enxergou que ele afligia a sua alma justa morando no meio daqueles homens injustos olha que interessante que lindo que é isso a opinião de Deus está no Novo Testamento o fato pode estar no Novo Testamento mas a opinião divina é no Novo Testamento e voltamos então aqui para o Moisés em Hebreus 11 24 quando diz que pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério ou sofrimento ou vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ilha do rei porque ficou firme como vendo o invisível isso aqui é um homem que tem uma meta e a meta é fora das coisas desse mundo nós temos que trabalhar temos que estudar temos que fazer curso temos que arrumar emprego temos que pegar condução tem um monte de coisa que tem que fazer aqui nessa vida levar cacetada baixar a cabeça de tomar bronca de chefe sofrer perseguições no emprego na escola às vezes até na família mas quando nós vivemos com uma meta e a meta é o Senhor no céu ainda aí tudo é diferente é isso que vai contar no final veja que todos esses o que conta no final é o que vale não o que o meio o começo o meio é o fim que vale por isso que em hebreus mesmo que falam assim sobre os 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 anciãos os vossos guias considerar o fim da vida deles o fim da fé deles ou a fé deles ou o fim da vida deles mais ou menos assim mas o que nós consideramos como termina é como termina que importa não é como começa nem como é durante quantos corredores que começam bem uma corrida e o o pneu fura no meio ele não chega no fim e outro que começa com o carro ficar pengando precisa parar ficar pneu ir pro box e todo mundo fala assim você vai perder não tem jeito e no fim ele termina em primeiro lugar porque o que importa é o fim não é o meio não é o começo o meio é o fim e a meta principalmente que nós temos entre nós então não devemos viver pelo meio devemos viver em função do fim e é isso que está falando aqui Moisés via o invisível ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vituperio de Cristo do que os tesouros do Egito porque tem em vista a recompensa basta você ver essas fotografias eu nunca vi um museu egípcio tem lá tem irmãos que já foram para o Egito foram em museus lá e viram essa copa toda aquela riqueza todo aquele ouro aquela coisa eu fico imaginando o cara morava num palácio tinha tudo aquilo tudo aquilo à disposição dele foi pastorear cabra 40 anos Deus teve que tratar com ele num deserto pastoreando cabras e carneiros para aprender para desaprender toda a ciência do Egito porque ele aprendeu toda a ciência do Egito foi criado na corte egípcia ele aprendeu com os maiores sábios da humanidade da época ele teve que desaprender tudo aquilo 40 anos para depois 40 anos guiar o povo de Deus através do deserto nada de ouro nada de prata nada de luxo nada de palácios morando em tenda a gente vê que não foi pequena coisa que ele preferiu mas vamos para o próximo jovem que é Samuel todos esses de uma maneira ou de outra são figuras de Cristo é importante a gente quando lê a Bíblia é muito importante entender que a Bíblia o tema da Bíblia é Cristo porque se a gente se apega muito aos personagens e transforma eles em heróis e aí o senhor fica apenas um figurante alguém nos bastidores mas não é eles são figuras de Cristo porque é para Cristo que nós vamos olhar e olhar neles vamos dizer assim características e Cristo neles encontrar Cristo neles como a gente deveria olhar para os nossos irmãos e encontrar Cristo em nossos irmãos por exemplo aqui nessa tela tem um do meu lado estou olhando para ele agora tenho que ver Cristo nele e vou olhar para o outro do meu lado tenho que ver Cristo nele vocês querem olhar para o lado para quem está do seu lado pior que não está do lado é só virtualmente e temos que colocar a foto não vai nem virar a cabeça mas vamos voltar lá então para o próximo agora que é Samuel 1 Samuel 2 26 1 Samuel 2 26 bom Samuel vocês conhecem a história também ele foi um filho que nasceu sua mãe Ana orou insistentemente e prometeu que ela daria entregaria esse filho para o serviço do Senhor então Samuel cresce dentro da tenda que era onde o Senhor era adorado naquele momento ainda não tinha um templo eu acho que às vezes talvez apareça até a palavra templo aqui mas nós sabemos que era uma tenda ainda que era o tabernáculo na verdade e ele cresce ali então com o com o sacerdote Eli e os filhos de Eli que eram totalmente maus eram homens jovens perversos e ali está Samuel então aquela história de que você crescer numa favela você vai ser bandido está errado isso daí porque na realidade você pode crescer é diferente daquele um que anda no caminho do ímpio se assenta na roda se detém e se assenta porque esse está buscando a companhia do ímpio mas você crescer dentro de um meio ruim de um meio que não é favorável meio desfavorável para você isso não significa que você vai ser uma pessoa que não pode seguir o senhor que não vai ser uma pessoa temente ao senhor uma pessoa que respeita as leis que respeita os mais velhos e tudo mais você pode ser tudo isso mesmo cercado de gente tranqueira que eram os filhos de Eli por exemplo que são mortos depois por causa das maldades que eles cometiam e Eli acaba morrendo também quando recebe a notícia dos filhos mas aqui nós temos então Samuel no nosso capítulo 2 versículo 26 dizendo que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o senhor como também para com os homens o bonito dessa passagem é que ela é a mesma coisa que fala do senhor Jesus lá no novo testamento crescia o menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens então em estatura né diante de Deus e dos homens e essa é a maneira como toda criança e todo jovem deve crescer deve crescer da maneira correta diante de Deus e diante dos homens também não só diante de Deus e não só diante dos homens porque o incrédulo ele cresce diante dos homens para ter uma carreira para ter uma aceitação nesse mundo e tudo mais né mas o crente tem um compromisso com Deus então ele deve buscar crescimento nas coisas de Deus e diante de Deus sem deixar de lado que ele tem também um testemunho a dar diante dos homens porque se os homens não creem em Cristo que eles não podem ver como eles crerão vendo cristãos que não são dignos de qualquer confiança de qualquer respeito de qualquer credibilidade não é nós somos nós estamos no mundo por Cristo hoje Cristo está no céu por nós e nós estamos por ele na terra representando ele somos os embaixadores de Cristo na terra então nós temos que ser um testemunho fidedigno fidedigno a Deus e aos homens mas era isso só que eu queria falar de Samuel a história toda dele é muito extensa e vem então o próximo jovem agora que é Davi e para Davi eu escolhi um versículo em Romanos 4 em Romanos 4 agora Davi é um caso interessante porque você pode até ler a história de Davi para os seus filhos e falar assim olha que valente que foi Davi olha ele matou o gigante Golias todo mundo gosta dessa história dele matando o gigante Golias e às vezes até olham pelo lado errado a história porque consideram que Davi era grande coisa porque na verdade ele fazia isso ele fez isso pelo poder de Deus ele próprio declara que ele fazia isso em nome do Senhor então não era ele exatamente que tinha aquela força aquele poder mas aquilo vinha de Deus para fazer aquilo não eram armaduras não eram capacetes não eram espadas não era nada que ele realmente tivesse que usar mas ali ele é uma figura de Cristo derrotando Satanás o gigante Satanás o menino Davi o mais fraco o mais frágil derrotando o mais forte dos guerreiros essa é uma figura de Cristo então essa parte da vida de Davi a gente acha muito legal e é muito fácil até para o incrédulo entender isso mas depois fica difícil para o incrédulo entender como é que esse homem podia ser um homem escolhido por Deus usado por Deus e rei de Israel fazendo coisas tão erradas quanto aquela que ele fez quando adulterou quando fez o que para começar ele estava a Bíblia fala que no no tempo em que os reis saem a guerra estava Davi no seu palácio acordou mais tarde e estava no palácio fazendo nada estava lá não era nem tempo de quarentena mas ele estava no palácio ele devia estar na guerra comandando seus soldados mas ele estava na sacada do palácio que devia dar vista para o quintal da casa de Batseba e ela estava se banhando naquele tempo não tinha duchas dentro de casa essas coisas a pessoa tomava banho acho que fora da casa talvez ela jogasse água para a cabeça alguma coisa assim e ele estava vendo a mulher lá na rua tomando banho e ficou com vontade e mandou chamá-la acabou tendo uma relação com ela só que agora é aquela história um pecado traz outro pecado que traz outro pecado que traz outro pecado que nem esses filmes de policiais que o cara mata um depois tem que matar outro que diz que ele mata outro e mata outro ele matou tanta gente por causa daquele primeiro que ele quis eliminar então o pecado faz isso enquanto você não confessa o seu pecado você vai só acumulando milhas milhas de pecados milhagem de pecados enquanto você não confessa para se livrar de uma vez e receber o perdão de Deus então ele faz isso depois ele chama manda colocar o Ria que era o marido de Batseba no lugar mais perigoso da batalha e o coitado vem da batalha para falar com ele e se recusa a ir dormir em casa porque Davi podia falar assim ele dormindo em casa com a mulher dele e depois não falar que a gravidez é dele mas não ele não vai vai na porta do palácio de tão fiel que ele era o seu rei e aí ele decide mandar ele para o lugar onde ele pudesse ser morto abandonarem ele na batalha saindo de perto e largar ele sozinho para ele ser morto então isso foi um homicídio claro orquestrado por Davi para poder ficar com Batseba e Deus não abençoou de maneira nenhuma o filho morre ele perde esse filho dessa gravidez de Batseba mas então Davi o que fazer com um cara desse? o que fazer com um homem desse? exemplo para nós ele é um rei de Israel mas tudo bem lá que ele matou gigante mas agora que história é essa? que tipo de homem é esse? e aí nós vamos então para uma passagem em Romanos 4 versículo 6 assim também Davi Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras dizendo bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado esse é Davi esse sim é um exemplo para nós um homem que conheceu o pecado conheceu o arrependimento conheceu a confissão do pecado porque lá no salvo ele fala enquanto não não confessava meus ossos se secavam dentro de mim confessei o meu pecado e tu fostes e perdoaste o meu pecado então é um homem agora que ele conhece de ponta a ponta a misericórdia a graça o favor e o perdão de Deus ele conhece então sim Davi serve sim para exemplo de todos nós porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de um Deus que perdoe e todos nós precisamos de um exemplo de alguém que já passou por isso para também confessarmos o nosso pecado não ficar com o pecado guardado porque os ossos vão se secar de tristeza dentro de nós entristecemos o Espírito Santo dentro de nós para podermos então confessar o pecado e receber o perdão isso que Davi serve de exemplo para nós vamos chamar outro jovem em Daniel Daniel capítulo 1 versículo 8 como eu falei para vocês ele ia trazer um monte de gente aqui depois não reclama eu trouxe mesmo olha Daniel cadê você Daniel Daniel capítulo 1 versículo 8 Daniel foi um dos que foram levados para o desterro para Babilônia depois da invasão de Israel ali de Judá da parte de Jerusalém capítulo 1 versículo 8 e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei nem com o vinho que ele bebia portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar ora deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos isso aqui é uma lição bonita para nós porque veja bem a intenção do invasor de Babilônia era mais ou menos os Estados Unidos quando conquistaram a guerra ganharam a guerra os aliados ganharam a guerra de um lado você tinha os aliados Estados Unidos encabeçando do outro lado você tinha a Rússia invadiram a Alemanha aí correram logo lá a Rússia anexou uma parte da Alemanha Berlim Berlim Oriental que chamavam e os americanos os aliados a outra parte e ficou a Alemanha mesmo mas todas as cabeças os principais os gênios da Alemanha que a Alemanha tinha uma tecnologia que dava de 10 a 0 na tecnologia americana na tecnologia russa os alemães estavam muito avançados muito avançados algumas besteiras que Hitler fez que se ele não tivesse feito eles teriam ganhado a guerra porque eles tinham já planos da bomba atômica eles tinham planos de armas e os americanos nem imaginavam a V2 as bombas os foguetes que eles tinham eram coisas sofisticadíssimas o cara te mandar um foguete da Alemanha pra cair em Londres você imagina isso num tempo que não tinha tecnologia eletrônica que nós temos hoje um tempo muito muito anterior a tudo isso então quando acabou a guerra o que aconteceu pegaram esses principais que inclusive muitos eram criminosos de guerra nos Estados Unidos tinha um monte até hoje tem um monte de criminosos de guerra que já morreu a maioria morreu já aquele o Von Braun que foi o pai da NASA o pai das viagens pra Lua um gênio ele usava mão de obra escrava de judeus pra fabricar as bombas fabricar os foguetes dele ele não era pouco culpado na história toda ele estava fazia parte do esquema e muitos outros então a Rússia pegou uma parte desses gênios e os Estados Unidos pela outra parte e é tudo isso que sempre foi feito todos os governos que invadem o país todos os países que invadem o outro eles não querem eles não querem jogar fora a principal cabeça as principais cabeças do país e Daniel fazia parte dessa elite de gênios de Israel de Judá que ele levou pra Babilônia só que tem que climatizar essa turma tem que aculturar essa turma por isso eles tinham que ser introduzidos no aculturamento babilônico e nós vamos ver isso ao longo de toda a vida de Daniel e dos seus amigos que cada vez que eles de alguma maneira fossem acusados de não estar se aculturando adorando os deuses da Babilônia eles entram passam por apuro os três amigos deles são lançados numa fogueira e por que que Daniel não foi lançado na fogueira ele era um cara muito mais importante que aqueles três amigos ele estava numa categoria muito mais elevada e como ele tinha ele era um que tinha um cargo que lhe dava lhe dava poder sobre várias províncias de Babilônia ele podia nem estar na cidade de Babilônia quando seus três amigos foram lançados na fogueira na câmara de fogo ardente lá na Cornalha então eles passaram por tudo mas tudo começa no primeiro passo veja só que quando Daniel chega ele já coloca os limites no versículo 8 Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei do manjar do rei nem com o vinho que ele devia portanto pediu ao chefe dos vinucos que ele concedesse não se contaminar e por aí vai eu me lembro quando eu fui trabalhar eu tinha 24 não tinha 27 anos mais ou menos 27 anos de idade nossa faz tempo eu fui trabalhar num banco em São Paulo no banco Itaú e quando eu entrei no lugar de trabalhar na minha sala que era aquelas salas com bastante mesa não é maior trabalho todo mundo junto não no setor eu peguei a primeira coisa que eu fiz eu tinha uma pasta eu abri a pasta eu criei uma bíblia de dentro da pasta uma bíblia menor que eu tinha que eu levava na minha pasta e pus em cima da mesa e aí comecei a arrumar minhas coisas na mesa nas gavetas lápis não sei o que esse tempo não tinha computador nem celular nem bíblia no celular a bíblia de papel isso a última coisa que eu guardei na gaveta foi a minha bíblia depois três anos depois fui trabalhando acompanhando o metrô mesma coisa quando eu cheguei chega um novo fica todo mundo olhando o pessoal fica lá trabalhando falando de conta que está mexendo no papel na mesa mas eles já estão mirando no calor dizendo assim o que nós vamos fazer com esse cara o que nós vamos pegar ele e tal mesma coisa a bíblia primeiro e depois o que é isso isso é uma estratégia você chega num lugar você já finca a sua bandeira e mostra pra todo mundo qual é a sua bandeira pra não ter dúvida então a partir desse dia ninguém vinha me convidar pra farra ninguém vinha me convidar pras coisas que eles saberiam que eu não iria aceitar e era tipo assim eu estava em uma rodinha lá fazendo um gargalhado eu chegava perto paravam de dar gargalhado porque eles estavam botando uma piada suja e tipo chegou o crime de para, 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 para eu era nem cara que vai vender rifa a hora que chega e espalha tudo de perto então o cristão ele tem que fincar a sua bandeira ele tem que chegar e falar assim gente eu sou cristão não falar assim depois claro eu falava eu pegava um a um na hora do almoço alguma coisa e falava o evangelho e quando era aniversário eu dava uma bíblia de presente um novo testamento de presente eu tinha até uma carteirinha da livraria vida ou portor da livraria vida lá em São Paulo na liberdade eu tinha descontos porque eu comprava em quantidade bíblias e novos testamentos então no aniversário eu ganhava uma bíblia então todo mundo sabia que eu era cristão até no metrô a minha secretária da área não era minha era da área do meu setor ali de quatro ou cinco pessoas que trabalhavam no setor a secretária era uma mãe de santo e até ela sabia que eu era cristão e eu preguei o evangelho pra ela várias vezes e uma vez ela estava com um problema que um amigo dela queria se suicidar e ela veio pedir pra mim Mário o que eu falo pra ele você fala pra ele o seguinte vai falar pra ele que ele tem que crer em Jesus como salvador dele que Jesus morreu pra salvar ele dos pecados ela nunca mais foi de ser amigo eu acho que não acho que não se suicidou então ela perdeu amizade com ela mas então isso aí é muito importante você onde for levar a sua bandeira não daquele jeito chato o pessoal fica todo mundo quieto aí que eu vou orar agora aqui como um irmão uma vez fez um restaurante num outro país até um irmão que estava com ele me contou depois que morreu de vergonha porque entrar no restaurante na primeira estrada o cara mandou todo mundo ficar em silêncio que ele ia dar graças pelo alimento olha que cabeça não é assim que funciona não é desse jeito mas onde que eu estava não? nós estávamos falando de Daniel né? vamos pra Daniel 10 versículo 12 depois que ele finca a bandeira em Daniel 12 nós vamos ver o seu exercício com Deus agora todas as nossas atitudes como cristãos elas vão ter elas vão vão acumulando prêmios tem a quina acumulada no final a gente vai acumulando benefícios no nosso relacionamento com Deus que é a nossa comunhão com Deus e um desses benefícios é cada vez conhecer melhor a vontade de Deus hoje uma pessoa me escreveu não conheço a pessoa o cara mandou pra mim uma mensagem e falou assim olha eu estou pensando em mudar de cidade você acha que eu devo? o que eu vou fazer com um negócio desse? eu não conheço o cara ele é onde mora ele quer saber se eu acho que ele deve na cidade minha bola de cristal já quebrou muito tempo atrás então as pessoas não entendem que você não pode recorrer a alguém pra tomar decisões assim você tem que ter comunhão com o pai orar esperar e ver o que o Espírito Santo vai mostrar pra você que caminho ele vai mostrar e aqui então nós encontramos agora Daniel no capítulo 10 versículo 12 do livro de Daniel então me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras eu ouvi por causa das tuas palavras olha que coisa linda a humilhação de Daniel e o desejo dele de compreender a vontade de Deus o desejo de Deus estava tendo um efeito nos céus estava movendo os anjos nos céus olha a esfera que entra o cristão hoje aquilo é Daniel que ainda estava numa outra dispensação mas veja o que nós conseguimos fazer hoje com as nossas orações com a nossa humilhação diante do Senhor na busca de maior conhecimento de quem é o Senhor e qual é a sua vontade e de nos humilharmos dentro dele porque Daniel se humilhou porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras gente a visão que ele teve vem um homem vem um homem dos céus para da frente dele e fala para você eu vim por causa do que você estava falando não é pouca coisa não é pouca coisa o que um crente tem não é pouca coisa mas vamos seguir então o nosso próximo jovem não precisa como fala nesses shows nosso próximo convidado dispensa apresentações porque é o próprio Senhor Jesus não existe um outro jovem que tenha pisado nessa terra que tenha sido igual a ele semelhante a ele porque ele é Deus porque ele é Deus e homem ele foi um homem um jovem pisando nessa terra sendo o próprio Deus aqui e o que nós aprendemos com o Senhor Jesus bom, tudo né tudo mas basicamente em Hebreus 5,8 nós vamos encontrar uma coisa que ele não sabia quando ele veio ao mundo alguém pergunta mas como Deus e homem não sabia tinha uma coisa que ele não sabia Hebreus 5,8 ainda que era filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu como é que ele ia saber a obediência se ele vivia no céu numa trindade perfeitamente ou igual com Deus com o Pai com o Espírito Santo ele não tinha que obedecer ninguém ali né ele veio em submissão e aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e não só a obediência ao Pai porque nós vemos que ele andou aqui a obediência ao Pai o tempo todo isso está em todas as linhas dos evangelhos mas obediência a José a Maria as autoridades aos sacerdotes aos anciãos do judaísmo obediência a homens ele obedecia homens eu não sei se ele ia em alguma escola devia ir em alguma escola ele obedecia a professora o Senhor Jesus o Criador do Universo aquele que pensa assim ele está numa aula de ciências onde estão explicando como é que se formou o Universo ou como é que quais são os planetas ele está fazendo a lição de casa da coisa que é ensinada ali ele não ia poder fazer a lição das coisas que ele sabia que ele fez tudo ele criou tudo né então esse é o Senhor Jesus ele 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 sendo Deus ele se colocou no invólucro sem se deixar ser Deus sem deixar de ser Deus mas um invólucro que limitava aparentemente né toda a sua capacidade se bem que não era nunca limitado na sua capacidade mas sendo Deus se fez homem se fez esse é o ponto de serbo e esse é o acus como fala lá em Filipenses e o que mais nós temos dele aqui também uma coisa que a gente nunca iria imaginar que o Senhor quando menino ele passava por algo que eu passei na escola e acho que todos os meninos aqui passaram a não ser que fosse o outro menino vocês não sei se tem algum aqui que era o outro que era o que praticava bullying eu fui dos que sofria bullying não sei se tem algum aí que praticava bullying mas eu fui dos que sofria o bullying eu era aquele menino bobo bonzinho que todo mundo na hora de sair tinha que correr pra casa porque vinha um moleque maior atrás que ele me pegava pra bater eu fui desse menino então eu sofria bullying naquele tempo se sofria bullying tudo bem não tinha apanhado brigava lá no chão hoje que está essa história toda de ficar recalcado não fiquei recalcado com bullying sofri bullying não, não tem isso mas ele sofreu bullying e onde nós vemos que ele sofreu bullying? no Salmo 119 nós sabemos que o Salmos se você quiser saber como se sentia ou quais são os sentimentos do Senhor Jesus leia o Salmos os Salmos expressam os sentimentos do Senhor Jesus o Salmo 119 versículo 141 olha o que ele diz aqui pequeno sou e desprezado pequeno sou e desprezado ele era desprezado ele era pequeno porém não me esqueço dos teus mandamentos esse é o Senhor Jesus pequeno desprezado mas já não esquecia dos seus mandamentos ainda quando pequeno ele escolhia também seus amigos Salmo 119 versículo 119 versículo 63 volta um pouquinho versículo 63 olha que interessante isso faz um contraste do Salmo 1 bem-aventurado bem-aventurado ao homem que não anda no concílio dos ímpios não se detém na roda no caminho dos pecadores alguma coisa assim não se assenta na roda dos escarnecedores Salmo 119 963 companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos então aqui vai mais uma dica para vocês jovem escolham suas amizades escolham as amizades eu não consigo conceber como algum alguém pode ser amigo de pessoas do mundo claro que nós devemos ser amigo de todo mundo tratar bem todo mundo mas se algum amigo meu da faculdade ou do trabalho chegassem vamos ali tomar uma cerveja comigo eu ia arrumar uma desculpa porque eu não ia ter o que conversar com essa pessoa quando você está no trabalho tudo bem você tem que almoçar com o pessoal do trabalho você tem que ir naquela festa odiosa de fim de ano que agora esse fim de ano não vai ter porque vai ter o coronavírus ninguém vai ter festa de fim de ano não vai ter presente de amigo secreto olha que coisa maravilhosa gente quem trabalha em empresa sabe como é horrível esse negócio tem que aguentar aquelas conversas furadas não vai ter isso então até onde você pode escolher porque tem coisas que você não pode escolher em negócios por exemplo você tem que ir lá fazer jantar de negócios o cara você não gostaria de ficar 10 minutos na frente do livro você tem que ficar senão você não vende seu peixe mas ele como é que ele fazia aqui ele escolhia seus amigos companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os seus preceitos isso deve ser o exemplo do cristão também uma outra uma outra uma outra coisa que ele tinha o senhor Jesus quando era aqui quando estava aqui quando era jovem ainda era o prazer de estar na casa do seu pai em Lucas 2 Lucas 2 evangelho de Lucas 2 versículo 46 aqui é quando José e Maria perdem o menino Jesus ele estava com 12 anos e aconteceu que passados três dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores ensinando os doutores não não diz isso aqui ele podia ensinar tudo para os doutores mas ele era menino ele guardava a sua posição o versículo diz estava sentado no meio dos doutores ouvindo-os e interrogando-os e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas não afirmações respostas então provavelmente os doutores da lei faziam perguntas a ele ele respondia corretamente as perguntas mas ele não se colocava na posição de quem ensina e ainda assim ele foi admirado por aqueles sábios foi admirado da sua inteligência por aqueles sábios as irmãs quando falam assim mas a irmã pode isso a irmã pode aquilo a irmã pode aquilo a irmã pode aquilo pensa no exemplo do senhor Jesus ele estava em uma posição em que ele não poderia estar tomando a frente de ensinar aqueles homens porque eram mais velhos ele era um menino hierarquicamente ele estava abaixo mas ainda assim ele causa uma impressão neles que era fantástica era marcante assim é uma irmã também uma irmã piedosa que conhece a palavra de Deus muitas vezes numa conversa mesmo não tomando a atitude de quem está ensinando a pessoa que conversa com ela aprende o monte e agora enquanto nós vamos para ah ele continua aqui capítulo Lucas 2 46 a 52 eu ouvi aqui o Pedro indo ao banheiro ele vai engatinhando ao banheiro então eu já escutei que ele derrubou a latinha que eu ponho para me avisar quando ele está engatinhando ao banheiro então enquanto vocês leem do versículo até 46 a 52 eu vou ajudar o Pedro na porta do quarto então quando ele desce da poltrona que ele quer ao banheiro ele passa pela latinha a latinha cai eu escuto aí eu corro lá para ajudar ele a sentar no vaso e depois eu tenho que ir lá depois daqui a pouco eu vou lá para tirar ele para o vaso para ele poder voltar a ouvir música lá no quarto então eu tinha pedido para ler do versículo 46 47 todos que ouviram me davam suas inteligentes respostas e quando ouviram e maravilharam José e Maria disse-lhe sua mãe filho por que fizesse assim para conosco eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos e ele lhes disse por que que me procuráveis não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai esta era a ocupação dele já menino então um exemplo também para todo jovem embora ele tivesse 12 anos ali 12 anos em Israel naquele tempo equivaleria hoje na nossa cultura atual há uns 20 e poucos anos um jovem hoje fica as crianças naquele tempo eram muito mais amadurecidas é difícil falar isso porque ele não sabia usar computador nada disso mas eles eram amadurecidos porque uma menina casava com 13 anos 13, 14 anos era a idade para a menina se casar Maria devia ter 13 ou 14 anos quando teve o menino Jesus e José devia ter uns 15 anos ou 16 anos isso aí já era a idade de formar família hoje hoje já é bem mais para frente bem mais tempo também porque naquele tempo a pessoa vivia 40 anos era a expectativa de vida era na faixa dos 40 40 e poucos anos hoje chega as 80 dobrou a expectativa de vida então ali estava ele cuidando dos negócios do seu pai um exemplo para nós também e no versículo 50 fala e eles não compreenderam as palavras que eles diziam claro eles não sabiam com quem eles estavam lidando e desceu com eles foi a Nazaré e olha que interessante a mesma coisa era de sujeito no versículo 51 sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas e no versículo 52 fala a mesma coisa que fala de Samuel e crescia Jesus em sabedoria em estatura e em graça para com Deus e os homens a mesma frase que é dita a respeito de Samuel lá no Antigo Testamento lá em 1 Samuel agora para a gente ver mais alguma coisa do Senhor Jesus para terminar então ele tinha uma qualidade que no mundo de menino por exemplo e de jovem nem todo jovem mas no mundo que nós vivemos é uma qualidade que as pessoas procuram esconder que é de chorar de se emocionar de demonstrar fragilidade de demonstrar fraquezas e o Senhor Jesus tinha todas essas qualidades tanto é que nós vamos encontrá-lo lá em João ele chora três vezes na Bíblia nós encontramos ele chorando três vezes duas nos evangelhos as três são nos evangelhos é que tem uma no evangelho que nós só vamos saber que ele chorou porque a gente lê lá em Hebreus que ele chorou uma é em João 11,35 João 11,35 versículo 11,35 João 11,35 Jesus chorou aqui ele chora no sepultamento de Lázaro mas alguém pode perguntar por que ele chorou se Lázaro já ia em cinco minutos estava resolvido o problema ele não chorou por causa de Lázaro ele chorou por causa da morte ele chorou por causa do estrago que o pecado fez na criação porque não era só lá Lázaro ele ia tirar ele tirava numa palavra ele tirou Lázaro da copa Lázaro vem pra fora pronto resolveu o problema então não era exatamente um choro do luto que nós choramos quando a gente vê uma pessoa querida sendo sepultada nós sabendo amanhã amanhã não vai estar aqui depois amanhã não vai estar aqui não era isso ele sabia daqui a cinco minutos Lázaro estava ressuscitado mas ele chorou de ver o estrago que a morte tinha causado e também de empatia pelas irmãs de Lázaro porque todas elas choravam ali e ele chorou junto com elas também ele tinha essa empatia essa é uma qualidade de todo jovem também deve ter todo cristão deve ter uma outra coisa ele chora também em Lucas 19,41 e aqui tem um outro aspecto desse choro e quando ia chegando vendo a cidade chorou sobre ela dizendo ah se tu conhecesses também ao menos nesse dia o que a tua paz pertence mas agora isso está encoberto aos teus olhos esse choro dele pela cidade de Jerusalém devia causar em nós uma certa vergonha porque quando nós vemos eu inclusive quando nós vemos a ruína da cristandade nós rimos às vezes nós achamos engraçado ah lá o que aquele pastor está fazendo lá que coisa não sei o que fazendo piada publicamos a piada publicamos o vídeo do pessoal rolando no chão ridicularizando tudo aquilo a gente devia chorar na verdade o sentimento deveria ser de tristeza porque é isso que o inimigo conseguiu fazer na cristandade no testemunho cristão na terra e ele chorou porque a cidade de Jerusalém quando ele olhou para ela falou assim eu sempre quis reunir os teus filhos mas tu não quiseste tu não quiseste e o senhor olha para a terra hoje ele pensa a mesma coisa ele está chorando ele está triste podemos falar assim fazer um paralelo com o show dele sobre Jerusalém ele está triste perto do que ele vê hoje a cristandade ele está muito triste e nós muito inferiores a ele porque estamos vendo a nossa carne deveríamos estar tristes também e finalmente a última vez que ele chora na realidade ele chora quando ele ele pede pai afasta de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade mas a tua e lá em Hebreus capítulo 5 versículo 7 explica que ele estava chorando ali o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia eu creio que isso aí aconteceu naquela ocasião ali quando ele rogou ao pai afasta-o em esse cálice falando da sua morte do sofrimento que ele ia passar não da dor física porque qualquer pessoa nesse mundo poderia também passar por sofrimentos até maiores do que ele passou tinha dois especificados do lado dele que doeu do mesmo jeito diferente do que doeu pra ele no sentido humano da coisa mas ele ia receber sobre o seu corpo santo todos os pecados daqueles que creram nele que creiam nele dos salvos todos os pecados dos salvos foram colocados nele naquela hora em que Deus o julgou ali na cruz e ele foi feito pecado por nós isso aí realmente nenhum homem jamais experimentou e nenhum homem jamais irá experimentar e nós não vamos experimentar nem o juízo dos nossos próprios pecados somente os os impredos que vão experimentar então vamos dar graças a nosso Deus e Pai nós damos graças a ti Pai pela tua palavra que lemos nesta noite agradecemos também por aprendermos um pouco mais acerca de de ti também de nosso Senhor Jesus Cristo e desses exemplos de fé que encontramos nesses jovens da Bíblia pedimos Pai por cada um de nós que possamos ainda andar nos teus caminhos de maneira fiel assim como Timóteo também conhecendo mais e mais da sã doutrina conhecendo mais da pessoa de Cristo até esse momento talvez ainda hoje quando veremos nosso Senhor face a face nós agradecemos pedimos nos colocamos nas tuas mãos nesta noite em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Amém